Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui, eu tô de cabelo molhado, porque eu vou testar uma coisa nova Eu vou testar essa escova, que é a escova 3D Essa daqui é da marca Twirler, acho que é assim que fala E a minha prima trouxe os Estados Unidos pra mim E eu fui pesquisar e eu achei bem interessante ela Ela me disse que é uma escova pra quem não sabe modelar o cabelo E como ela é redondinha assim, ela facilita bem na hora de modelar Tem gente que usa pra enrolar, mas eu acho que ela não enrola muito não Vou testar ela agora com vocês Essa escova, ela é baratinha Se eu não me engano, ela tem na Aliexpress, eu vou deixar o link do site aqui embaixo Por 6 dólares E na Alie demora mais ou menos uns 20 dias pra chegar, eu ia comprar lá Mas como a minha prima me deu a dela, então vou testar aqui com vocês Bom, primeiro eu vou botar um protetor térmico no meu cabelo Gente, eu Quando eu fiz minhas luzes Eu usava muito chapinha E o meu cabelo Tava ficando destruído Quando eu parei de usar chapinha Meu cabelo melhorou, gente 100%, 100% Porque ele tava ficando muito seco Aí eu parei de usar chapinha Eu tô deixando ele secar mais naturalmente No começo, quando ele secava natural, ele ficava muito alto Agora ele não fica tão alto Ele fica natural, só atrás que fica um pouquinho marcado Porque meu cabelo foi cortado em camada Gente, esse protetor térmico, ele é ótimo Porque além dele proteger, ele é tipo um olhinho E ele deixa o cabelo com brilho Ele é meio oleoso E eu gosto bastante dele Quando eu seco assim meu cabelo normalmente Eu seco só a franja Vamos lá Vou secar um pouquinho E depois eu vou passar com a escova Gente, como vocês estão vendo, meu cabelo tá bem marado Então eu vou secar ele um pouquinho por cima Vou secar mesmo E depois eu venho com a escova só pra modelar as pontas Pra ver o resultado Bom gente, então esse foi o resultado final Minha opinião sobre a escova Gente, eu não vivo mais sem ela Por quê? Eu tentei enrolar Mas eu não consegui Ela conseguiu enrolar um pouquinho Mas ficou meio ondulada Aqui a Tracer, vocês podem ver Que ela ficou meio ondulada E só daqui eu deixei liso Então já já vou ajeitar isso Então pra enrolar ela não serve Mas, gente, como vocês podem ver Meu cabelo tá super modelado As pontas estão do jeito que eu gosto E o bom é que você não precisa Encostar o secador No fio Como vocês viram, seca de longe E isso não danifica tanto o cabelo Então eu não vivo mais sem essa escova E eu tava falando e não tava olhando pra câmera Me desculpem Porque tem muita gente reclamando Que eu falo sem olhar pra câmera E realmente eu olho mais pro visor do que pra câmera Do que pra lente Então é isso, gente A minha dica de hoje Eu amei essa escova Não vivo mais sem ela Adorei o resultado do meu cabelo Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um big beijo Me sigam nas redes sociais Eu vou deixar todas aqui embaixo No box de informação Um beijo Que Deus abençoe muito a vida de vocês E até os próximos vídeos Tchau